Dias tão azuis, o barquinho vai, a tartinha cai Vejo barco e luz, dias tão azuis O barquinho vai, a tartinha cai Vejo barco e luz, dias tão azuis Eis aqui esse sambinha, feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala também não diz nada Ou quase nada, já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada, não deu em nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, é, me, fa, sol, la, si, dó Fica sempre sem nenhuma, fiquem numa nota só Quanta gente existe por aí que fala tanto e não de estrada Quase nada, quase nada, já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada, não deu em nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, é, me, fa, sol, la, si, dó Fica sempre sem nenhuma, fiquem numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fiquem numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fiquem numa nota só Venha se perder Venha se perder Venha se perder Venha se perder Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Esse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Tem muita gente que só vive pra pensar Existe aquele que não pensa pra viver Eu, por exemplo, na paixão Eu, por exemplo, na paixão Mesmo que tenha que sofrer Eu abro o jogo, o coração E deixo o meu barco correr Venha se perder Venha se perder Esse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Esse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Tem muita gente que não quer se complicar Existe aquele que não perde a sua fé Eu, por exemplo, meu amigo Pelo amor de uma mulher Eu viro o cara pro perigo E seja lá que Deus quiser Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração O pato Vinha cantando alegremente Quém, quém, quém Quando o marreco sorridente Pediu pra também entrar no samba No samba, no samba O canso Gostou da dupla e fez também Quém, quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, vem O quarteto ficará bem E o bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fupá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso que era amado Mas gostei no final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, quém, quém Quém, 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 quém Quém, quém, quém Quay, 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 quay Quay, 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 quay Quay, 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 quay 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 Aplausos Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso Meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida A eterna desventura de viver Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiado Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Se você insiste em classificar Meu comportamento anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é bosta nova Isso é bosta nova Isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha home reflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim Meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu Você com sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados O fundo do peito bate calado E no peito dos desafinados Também bate um coração Falou-se só O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha home flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado E no peito dos desafinados Também bate um coração Também bate um coração Também bate um coração Aplausos 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 O aria, o ba, o ba, o ba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Mas o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba, que é misto de maracatu e universal Que é samba de preto velho, samba de preto tru Mais que nada, o samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final O aria, o ba, o ba, o ba O aria, o ba, o ba, o ba Este samba, que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tru Mais que nada, o samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final O aria, o ba, o ba, o ba 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 O aria, o ba, o ba